Aqui é o André e no vídeo de hoje eu vou discutir com vocês, será que é nostalgia ou será que é qualidade? Sim, vários vídeos surgiram recentemente no YouTube mostrando como os jogos antigos eram ruins e que na verdade a gente gostava deles apenas por uma questão nostálgica e hoje a gente consegue jogar esses jogos por puramente nostalgia muita gente fala do Mario 64, do Mario Sunshine que são horrorosos, que tem a câmera muito ruim que ninguém consegue jogar recentemente e que as pessoas só gostam desses jogos porque são jogos nostálgicos muita gente falando aí do Pokémon Gold, Silver e Cristal que eu pra mim acho a melhor geração mas muita gente fala que é a pior geração de todos os tempos o Gold e o Silver e o Cristal porque não adicionaram de novo, não sei o que, não sei o que lá e que a gente só gosta porque é nostálgico, não porque o jogo é bom e uma série de outros jogos aí que a galera vive falando o tempo todo, dando exemplo de jogos que a gente gostava, a gente é nostálgico mas que os jogos não seriam bons, eles são apenas nostálgicos e quando a gente era criança a gente jogava qualquer coisa bom, eu concordo que quando a gente era criança a gente jogava qualquer coisa porque eu joguei muito jogo ruim quando eu era criança e adorava né, tipo, Teasy, do Bubsy 3D, do Playstation 1 e assim, hoje em dia eu sei que eles são jogos horríveis mas quando eu era criança eu não achava horrível né, então assim, tem isso também, né, isso é um fato quando você é criança você tem muito menos discernimento do que é um bom jogo e um jogo ruim do que quando você é um adulto e teve muito mais contato com jogos, né agora, eu acho desonesto, né, falar que principalmente alguns desses jogos assim, Mario 64, etc falar que os jogos eram ruins, que não eram bem feitos, etc que a gente só achava bom porque era nostálgico, porque a gente não entendia e hoje a gente joga porque é nostálgico, não porque o jogo é bom porque assim, as maiores reclamações, né, desses jogos principalmente é em relação ao movimento de câmera e a gente tem que lembrar que numa época do Nintendo 64 o jogo era muito limitado não é que a câmera, ela era ruim é porque as limitações da época deixavam a câmera ruim né, demorou muito tempo pra gente ter câmera boa né, e assim quando você pega um jogo como o Nintendo 64 desculpa, de uma plataforma como o Nintendo 64 que você só tinha quatro botões pra mudar a câmera obviamente que pra você que não tá acostumado uma pessoa que nasceu, né, dentro da geração mais moderna que você tem um joystick só pra mudar a câmera é claro que essa pessoa vai pegar aquele jogo e vai achar horroroso né, porque ele não tem aquela facilidade de movimento que um jogo moderno tem mas sair disso pra falar que o jogo é ruim eu acho, mano, é uma canalice assim, sem vergonha, né porque assim, tem muitas coisas que o Mario 64 faz incrivelmente bem primeiro, foi o primeiro jogo de plataforma 3D já começa por aí, foi o primeiro e ele é referência até hoje, né não só por isso, mas assim, pô o nível de dificuldade o design das fases, etc até hoje você pega e faz sentido é um jogo que faz sentido é um jogo que o progresso dele faz muito sentido é um jogo que deu trauma em muita gente, com certeza falando nisso, vocês querem que eu faça o vídeo top 10 jogos que me deram trauma? deixa aí nos comentários se vocês querem um top 10 desse eu acho que daria um top 10 bacana que com certeza o Mario 64 entra nos top 10 jogos que me deram trauma pia no desgraçado é, mas enfim então assim, pô, não tem como é claro que ele era limitado eu entendo muita gente reclamar no Mario Sunshine porque pra muita gente se o Mario 64 o grande problema dele era a câmera o Mario Sunshine o pessoal reclama do excesso de dificuldade exagerado que eu achava da hora na época então não é um problema mas é e muita gente reclama do funcionamento e tal da enfim, da da arma, né que você tem que é o Skirt Gun porque obviamente ela não funcionava tão bem assim e tal e muita gente acha que funcionava e tal por causa que a gente era criança e a gente lidava com isso mais uma vez a gente tem que lembrar um pouco da limitação daquela época, gente era um jogo de Gamecube não era um jogo tão moderno pô, pega sei lá, tem um jogo que a galera adora por exemplo Resident Evil 4 pô, é um jogo que a galera ama até hoje mano, você pega o Resident Evil 4 daquela época o jogo ele não flui bem ele não é um jogo que flui tão bem assim um jogo meio lento meio esquisito é o controle de movimento do personagem das armas não é tão bom assim né por quê? porque era uma limitação da época mesma coisa Resident Evil 1, 2 e 3 de Playstation 1 mais uma vez a gente tem que lembrar que muitos desses jogos que hoje os velhos gostam e acham divertido e cresceram com né que hoje pra uma criança é quase insuportável a gente tem que lembrar das limitações que exigiam naquela época obviamente esses jogos são muito limitados até mesmo Resident Evil 4 é claro que ele é extremamente limitado né mas é aquele negócio poxa é parte da época entendeu ele veio numa época que tinha seus limites né até o GTA San Andreas é muito limitado mas muita gente acha ele o melhor GTA de todos os tempos obviamente porque cresceu com ele foi o GTA que mais jogou e tal mas obviamente se você pegar o GTA San Andreas hoje e coincidentemente né como teve o GTA Trilogy no Switch em 2022 se eu não me engano que saiu a cópia física que eu peguei e eu zerei os três né o GTA 3 o Vice City e o San Andreas pô você pega esses jogos hoje e você vê como eles são limitados mas que naquela época não parecia obviamente porque a gente tinha um entendimento de videogame muito menor a mesma coisa pô você pega um Pokémon Cristal é incrível o que aquele jogo faz pô o jogo de Game Boy Color e ele trouxe toda a área do primeiro jogo do primeiro Pokémon e ainda contou uma história porque algumas coisas mudaram né do primeiro pro segundo jogo né do Pokémon Red Blue Yellow pro Gold e Silver Cristal não só ele colocou toda a área do jogo antigo dentro do jogo novo e nenhum outro Pokémon fez isso depois mas que nem eu falei ele ainda narra uma continuidade na história do herói né que tipo nunca mais aconteceu por sinal tudo bem né alguns eventos Battle Towers etc você encontra os Champions dos jogos antigos mas não como parte da história igual foi o Gold e Silver e Cristal né a grande reclamação das pessoas do Gold e Silver e Cristal é que ele não adiciona Pokémon novo né demora muito tempo pra você chegar nos Pokémons novos geralmente você só vai chegar depois do Endgame né ou seja você passa o jogo inteiro só capturando Pokémon antigo e aí o Endgame depois que você termina né o jogo aí você tem acesso aos Pokémons novos né e muita gente acha que isso é um é um sei lá algo muito feio né o que é muito ruim como design eu achei eu achei justamente o contrário eu achei isso maravilhoso na época porque eu tava eu tava muito familiarizado com aquilo que eu tava vendo no início do jogo até passar a liga ou seja eu tinha conhecimento dos Pokémons que eu estava enfrentando que a maior parte deles eram Pokémons que eu já conhecia e eu já tive contato mas depois quando você vai pro pós-game aí ele te mostra o conteúdo novo né então tipo pra mim na minha infância eu achei isso muito legal ou seja a gente começa com algo que a gente está conhecido desculpa que a gente já tem conhecimento e familiaridade pra depois ir pra uma área nova depois que você prova que você é bom de Pokémon depois que você termina Elite aí beleza aí você tem acesso a todo o conteúdo extra depois que você termina tudo isso você tem acesso ao boss final que era o Red né então assim pô tem vários vídeos de pessoas falando sobre como Pokémon Gold Silver e Cristal era um jogo horroroso e mal feito e não sei o que mas a galera só curte por causa da nostalgia e porque ele tem as áreas antigas e não sei o que e que o level designer dele é muito ruim mano eu achei justamente o contrário eu achei muito legal isso até quando eu era criança o fato de eu ter familiaridade com os Pokémons me ajudou muito mais a gostar daquele jogo do que se viesse tudo novo desde o começo mais uma vez eu tô falando com a minha mente de criança tá quando eu era criança eu gostava de já ter algum tipo de contato hoje eu sou aquele tipo de pessoa que quando pega um Pokémon novo eu gosto de ver o que tem de novidade mas ao mesmo tempo eu gosto de ter algum tipo de familiaridade com os Pokémons e a gente vê é incrível mas a gente vê o quanto a galera tem saudade de Pokémons quando você pega o Scarlet Violet que a DLC só adiciona Pokémon antigo então assim poxa o que o Gold e Silver fez naquela época que é tipo você iniciava com os Pokémons antigos e depois que você terminava você tinha acesso a alguns Pokémons novos todos os Pokémons por assim dizer daquela região a gente vê hoje as DLCs mais ou menos fazerem a mesma coisa que é literalmente isso te dá todos os Pokémons antigos tudo bem você pode falar mas hoje você começa com os Pokémons novos e a DLC te dá os Pokémons antigos poxa eu não sei tudo bem eu sou meio termo em relação a isso eu gosto dessa variedade tipo novo como antigo acho que funciona bom mas enfim a gente tem que lembrar mais uma vez as limitações da época Gold e Silver e Crystal seriam o Game Boy Color gente então é claro que tipo não tinha como adicionar muita coisa né a evolução do Game Boy normal por Game Boy Color foi muito pequena né não foi um salto gigantesco como foi por exemplo o Game Boy Color por Game Boy Adventures aí já teve um salto bem maior de geração e o Game Boy Advance aí sim quando você pega o Rubi e Saphir e Esmeralda e você e você compara com Gold e Silver e Crystal você vai ver o grande salto de geração que foi e aí obviamente o Rubi e Esmeralda ele começa com tipo muito mais conteúdo adicional e pô com muito mais Pokémon novo e etc mas mais uma vez né a gente tem que lembrar das limitações de uma época né tipo assim poxa era o que tinha ali pra fazer certo e pra mim deu muito certo mas enfim tá deixa aí nos comentários se você acha que é saudosismo ou se você acha que pô esses jogos antigos que ficaram muito famosos sei lá vamos colocar aí Ocarina of Time o próprio mais uma vez Mario 64 Mario Sunshine Pokémon Gold e Silver e Crystal o próprio Pokémon Red Blue e Yellow o pessoal reclama muito dele hoje que é um jogo totalmente bugado e não sei o que não sei o que lá mas na época a gente adorava e ele é um jogo cheio de problemas sim tá assim obviamente se você pegar o Pokémon Red Blue e Yellow hoje e saber a quantidade de bug que ele tem é bizarro mas ele funcionava né e mas enfim né e poxa eu adorava eu achava um jogo praticamente perfeito quando eu era criança né mas enfim deixa aí mais uma vez aqui nos comentários se você acha que esses jogos que eram saudosistas que a galera adora até hoje clama por remake por Mario 64 novo e não sei o que se eram bons se eles tinham qualidade ou se não né se tipo ah foi só coisa ali do momento e tal e que o que a gente sente é nostalgia os jogos não são verdadeiramente bons vou ficando por aqui valeu falou um abraço até a próxima tchau tchau